Essa ocorrência chegou primeiro como tentativa de homicídio, ele deu entrada no hospital, estava sendo tratado desse modo pelo distrito competente, inclusive foram ouvidas algumas pessoas por esse distrito. No dia seguinte, a entrada dele no hospital, à noite, ele evoluiu, o quadro dele evoluiu a óbito, e o caso foi repassado à delegacia de homicídios, já com o homicídio consumado. Então, encaminhamos o corpo do rapaz ao IML de Imperatriz, onde ele foi submetido o exame de cadavérico, ainda aguardamos uma resposta para definir exatamente a causa da morte, se foi por disparo de arma de fogo, se foi por espancamento ou se é o somatório dos eventos. Então, ainda aguardamos essa resposta oficial da perícia oficial. Mas já estamos com a investigação em andamento, como disse, alguns depoimentos já haviam sido tomados, outros serão, nos próximos dias, para esclarecer esse fato, inclusive para saber se há relação com esse passado desse menor infrator, com os atos infracionais análogos aos crimes de furto, de roubo, que ele costumava praticar, ou por algum outro motivo. Então, os investigadores estão em campo e acreditamos que traremos uma solução para esse caso. Doutor, agora, assim, a suspeita da polícia é que foi uma ou mais pessoas que teria praticado esse crime? Esse momento preliminar de investigação, todos os dados sensíveis, eles são preservados para não prejudicar o deslíndio do caso. Homicídios desse tipo, o que eu posso adiantar é que é uma característica clara de uma execução. Inclusive, estamos atrás de imagens, de câmeras de segurança e tudo mais. Eu não posso adiantar em que pé está a investigação para não prejudicar os trabalhos dos investigadores.